Vai, comecinho na mapa, tu vai simbora, bora te verifar aí, vídeo feito agora, dia 20, por 8, vídeo de ouvir 23, o vídeo dessa máquina aí, fica agora. Tá indo aqui do Horace Boa Fé, direção do Horace Iberifarga, essa máquina aí, olha aí que mexe, vai pegar aqui de festa, é o máquina, olha aí. Feito agora, manda Léo, olha a máquina, olha aí, vai Léo.